Eu queria falar sobre o uso das máscaras, porque é uma polêmica muito grande, né? Algo que está no nosso dia a dia e tem as questões sensoriais, né? Que trazem uma dificuldade a algumas crianças e a pessoa com autismo. Claro, para as crianças com autismo, usar a máscara é muito mais difícil do que para nós ou do que para crianças com desenvolvimento típico, porque faz parte agora do diagnóstico do autismo a presença de dificuldades sensoriais. Então, os estímulos táteis de todas as vias sensoriais entram de maneira diferente no cérebro, é processado de uma maneira diferente no cérebro das crianças e das pessoas com autismo. Então, muitas vezes elas têm uma hipersensibilidade, o que para a gente é só um tecido encostando no rosto para elas pode ser uma sensação muito aversiva, pode ser como que para a gente ter agulhas fincadas, assim. Então, para algumas crianças, para algumas pessoas isso é fato. É muito mais difícil delas usarem, além do que elas nunca fizeram isso na vida delas, então não é um hábito. E as crianças com autismo têm muita dificuldade em flexibilidade mental, em instalar novos hábitos, novos comportamentos, muito diferentes dos que aconteciam antes. Então, tem questões comportamentais, tem questões sensoriais, mas como a doutora Carla disse, não tá imune ao vírus, né? Então, se elas puderem usar, claro que é muito melhor para elas mesmas. Então, a gente incentiva o uso das máscaras, mas também agradece a não obrigatoriedade, porque os pais das crianças com autismo já passam tantos constrangimentos e ainda ser apontados por mais essa, sabe? São tão julgados, são tão apontados, que ter essa possibilidade de defesa, de não necessidade de uso das máscaras é muito importante também as crianças poderem circular. Se elas estiverem sentindo dor, elas não serem obrigadas a passar por esse tipo de coisa, né? Então, a gente faz uma série de estratégias, já desde o começo da pandemia nós criamos, lá no nosso site tem histórias sociais para ajudar as crianças a usarem as máscaras com passo a passo, com historinha com desenhos para incentivar e ajudar as crianças a usarem a máscara. Também fiz vídeos no YouTube de como a gente pode, por aproximações sucessivas, bem devagar incentivar e acostumar, habituar a criança com a sensação e passo a passo de como fazer. E quanto mais a gente conseguir que elas usem, melhor para todo mundo, né? Para elas próprias, inclusive. Sem dúvida. E nós tivemos alguns relatos de pais que sofreram constrangimento, discriminação, por estar com as crianças sem máscara, até por conta da dificuldade. E nós temos um pedido que foi feito pela Associação Inspirare, a Câmara Municipal. E eu gostaria que o presidente pudesse falar um pouquinho deste ofício e como foi a trajetória desse pedido e que houve a faculdade, a não obrigatoriedade do uso da máscara, mas condicionada a um laudo médico. Então, se possível, vereador, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre estas questões. Como foi feito esse pedido e o desenrolar, o desfecho? Vocês sabem que a burocracia, ela é, às vezes, não só impeditiva, como ela atrapalha muito, né? Na cidade de São Paulo, o decreto de isolamento, ele determinou que toda ação, então, quando nós falávamos de reabertura dos setores econômicos, todas as ações deveriam passar pelo crivo da Vigilância Sanitária Municipal. Então, o governador libera o funcionamento de clubes, os clubes têm que assinar com a prefeitura um termo de compromisso para poder reabrir. Tanto é verdade isso que, por exemplo, o governo do estado já liberou teatros e cinemas e a cidade ainda não decidiu por não liberar. O governo do estado já liberou parte de atividades escolares, como aulas de reforço, e a cidade de São Paulo resolveu não liberar. Assim era essa questão da máscara. Nós precisávamos, apesar da legislação federal em vigor, a gente precisava de uma resposta oficial da prefeitura para poder, então, garantir essa faculdade. A Maíra falou muito bem, e aí eu concordo, e aqui quero reafirmar, o uso de máscara na cidade, enfim, tem prevenido muito a disseminação da doença. Ou seja, é super recomendável, é uma obrigação, mas é mais do que uma obrigação, é uma cultura que a gente criou de uso de máscara. Em relação à criança com autismo, você tem um fator que é, como foi dito aqui, que ele é muito específico, como tudo. Porque não só o incômodo, mas também, eu acho que o próprio risco que isso ofereceria. Máscara, muitas delas são feitas de um material que tem um ferro na parte do nariz, o próprio elástico que envolve a orelha, ou seja, você poderia acabar invariavelmente e acabaria tendo crianças machucadas pelo uso da máscara. Então, encaminhei um ofício, conforme a demanda, e a Secretaria, junto com a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Casa, o secretário-chefe da Casa Civil, concordaram em liberar o uso da máscara, e aí como forma optativa. A recomendação é que se use, mas se houver incômodo tal que a criança possa perder, até mesmo o seu centro, enfim, parte da sua, naquele momento, daquela sua convivência social, então ela fica dispensada. E eu acho que esse foi o encaminhamento, e aí, para finalizar essa minha fala, é esses encaminhamentos que eu, como vereador, tenho que enfrentar para vencer a burocracia. Mas venceu o bom senso e venceu esse encaminhamento que é muito específico em relação a esse grupo de crianças. Deixa eu fazer uma pergunta, Dr. Presidente, só com relação, vocês comentaram que seria necessário o laudo, o laudo diagnóstico ou o laudo dizendo que a criança não consegue usar máscara? Porque se a gente pensar que seria necessário um laudo dizendo que a criança não consegue usar máscara, seria totalmente viável, né? Tem pais que não conseguem encontrar o médico. Não, é o atestado do próprio autismo. O laudo diagnóstico, o atestado da criança dentro do transtorno. Bom, então a gente tem, lembrando que o uso da máscara, então, é obrigatório, né, na cidade de São Paulo, mas nós temos essa faculdade, principalmente para a pessoa com autismo que não consegue utilizar a máscara por questões comportamentais, sensoriais, e é bom que tenha um laudo médico informando sobre o diagnóstico, até mesmo para que não tenha nenhum constrangimento e nenhum problema, né, de um agente público, enfim, uma autoridade em relação a esta questão.